O que que tá acontecendo, hein? Virou rotina, não é possível, né? Por que tantos e tantos acidentes graves a gente vem registrando ultimamente? E você confere que uma carreta com carga de algodão tombou em rotatória do anel viário aqui em Goiânia. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro. Vamos lá com mais informações agora, nessa reportagem de Mariana Távora. O acidente aconteceu por volta das quatro e meia da manhã, neste trecho do anel viário em Goiânia, no setor Centerville. O caminhão estava vindo do Mato Grosso, com destino a São Paulo, carregado com 49 toneladas de algodão. De acordo com o motorista do caminhão, que não quis gravar a entrevista, ele estaria vindo aqui dessa direção, fazendo essa rotatória, quando um veículo de passeio teria entrado na frente do caminhão. Para não atingir esse veículo, ele acabou então desviando. E foi nesse momento que o caminhão acabou tombando com toda a carga. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. De acordo com o tacógrafo do caminhão, o motorista estava respeitando o tempo de parada. Esse não é o primeiro acidente com carretas registrado no anel viário. Um caminhão cegonha com vários veículos tombou fazendo essa rotatória e causou prejuízos. Esse outro caminhão tombou e a carga se espalhou toda pela via. O motorista ficou machucado. O condutor do veículo teve a cavícula faturada. Segundo ele, ele foi fechado com uma caminhonete.